E aí, gente! Tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra falar sobre um tema que me pediram muito pra falar lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá pra conhecer meu Insta e por lá também você pode pedir sugestões de vídeos aqui pro YouTube. E hoje eu vim falar sobre bermuda, que é uma super tendência aí do próximo verão, né, do verão 2022, e que muita gente tem receio de usar, né? Muitas pessoas torcem o nariz pra bermuda, tem gente que fica meio em dúvida, ai, será que é estiloso? Será que é feio? Será que é brega? Será que é pra mim? Será que não é? Mas eu vim aqui falar um pouco sobre essa peça que vai ser tendência, que já é uma tendência, e pra você ver se se encaixa, pra você se encaixa no seu estilo, se realmente vai ser uma peça versátil no seu guarda-roupa. Então vamos lá! Gente, a bermuda, ela é uma tendência tanto na alfaiataria quanto no jeans, tá? Então pra você que quer looks assim mais pro trabalho, que tem um estilo mais clássico, um estilo mais elegante, fica super legal apostar na bermudinha mais alfaiataria. E pra você que tem um estilo mais casual, mais desfujado, mais dia-a-dia, fica super legal investir na bermudinha jeans. As bermudas também, elas podem vir naquele modelinho mais justinho no corpo, né, como se fosse uma bermuda ciclista, por exemplo, que é bem justinha. E também um modelo mais soltinho, né, que é mais como se fosse um social ou uma jeans mais soltinha, mais reta, enfim. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre a bermuda é que a bermuda, ela achata, tá? Em relação a shorts mais curtos, né, shorts curtinhos, por exemplo, a bermuda, ela vai achatar mais. Por quê? Porque ela vai esconder grande parte da perna. Então, quanto mais a gente esconde a perna, mais a gente achata a perna, nossa perna vai parecer menor, tá? Mas aí, tem dois truques legais pra quem não quer achatar, pra quem quer usar bermuda, mas não quer achatar, que é usar o decote V. Então, quando você usar uma bermuda, você dá preferência pro decote V mais longo, porque ele alonga aqui o seu tronco, a nossa silhueta parece mais alongada. Quando a gente usa o decote V, do que se você usar, por exemplo, uma gola alta, tá? E uma outra opção também é você usar com sapato nude, né? Como eu sempre falo aqui, o sapato nude, ele ajuda a gente a alongar as pernas. Então, principalmente se as pernas estiverem de fora, né, a nossa canela estiver de fora, então se a canela tá de fora, é legal a gente usar sapato nude pra gente parecer mais longa. Pra nossa perna parecer maior, dar uma continuidade ali no pé. Então, é legal qualquer sapato nude, mas preferência pro bico fino vai alongar ainda mais, né? Então, sapatinho de bico fino ou escarpão bico fino, são opções bem legais pra você usar com bermuda. Um outro ponto, gente, é que a bermuda, ela pode afinar a nossa perna, tá? Porque a parte de cima da nossa coxa, logo abaixo do quadril, né, ela é a parte mais grossa da nossa perna. Então, pensa comigo, a gente tem aqui o quadril e quando a gente desce a nossa perna, ela faz isso aqui, ó, ela vai afinando, né? Quando vai chegando perto do joelho, ela vai ficando mais fina. Então, aquela parte de cima, logo abaixo do quadril, é a parte mais grossa da nossa perna. Quando a gente usa shorts curto, a gente deixa aquela parte mais grossa da nossa perna amostra, né? Quando a gente usa a bermuda, que vai ser da metade da coxa pra baixo, a gente vai mostrar a parte mais fina da nossa perna, o que vai ficar em evidência. Então, por esse motivo, a bermuda, ela pode afinar as pernas, tá? E aí, olha só, Júlia, eu tenho as coxas grossas, então pra mim é legal usar a bermuda, vai afinar? Sim, se você tem a coxa grossa e você quer afinar a perna, a bermuda é super legal. Principalmente, as bermudas mais largas, tá? Mais larguinhas, que ficam mais soltinhas no corpo. Então, evitar a bermuda ciclista ou bermudas muito justas, por exemplo, porque essas vão evidenciar as coxas grossas também, tá? Então, evita as justas. Dá preferência pras mais largas, as mais soltinhas no corpo, as mais retas, né? Aquelas que sobram mais espaço entre os shorts e a sua perna. Júlia, e pra mim que tenho a perna fina, o que eu faço? Eu tenho que correr das bermudas? Olha só, gente, pra quem tem as pernas finas, né? A bermuda, ela não é a opção que vai te ajudar a engrossar as suas pernas, tá? Então, se ter pernas finas te incomoda e você não gosta, você não quer de jeito nenhum, você quer usar peças que vão engrossar as suas pernas, a bermuda não é a melhor opção, tá? Prefira os shortinhos mais curtos mesmo. Agora, não, eu tenho pernas finas, eu gosto das minhas pernas finas, não tenho tanto problema com elas assim, eu quero usar a bermuda. É legal porque a bermuda, ela é muito elegante, ela traz muita elegância, né? Pras mulheres magras, altas, eu acho que fica super elegante usar a bermuda. O que você pode fazer pra sua perna não aparentar mais fina? É você evitar as justas também, então evita as bermudas muito coladas, muito justas, como ciclistas ou jeans muito justos, porque também não é legal lá evidenciar, tá? E dá preferência pras mais soltinhas também. Mas aí, com o corte um pouco mais reto, evitar tanto volume, sabe? Então, assim, evitar que sobe muito espaço entre o tecido e a sua perna. Dá preferência pra um pouco, quando sobra menos espaço, um corte um pouquinho mais reto no corpo, vai ficar mais interessante pra quem tem as pernas finas, tá? Beleza, então agora eu vou dar algumas dicas de como que a gente pode usar a bermuda de um jeito mais estiloso, né? Pra quem tem dúvidas aí de como usar essa peça. Primeiro, bermuda com camisa. Bermuda com camisa é muito estiloso, tá super em alta, uma super tendência. Eu acho que fica super elegante, tá? É tanto no jeans quanto na alfaiataria. Mas, principalmente, pra trabalho, né? Pra quem gosta de trabalhar agora no calor, no verão, é difícil encontrar roupas frescas pra trabalhar. Então, a bermuda, ela é uma ótima opção. E aí, você pode dar preferência pra uma bermuda alfaiataria junto com uma camisa. Fica lindo, gente. Fica maravilhoso. Fica super elegante. A cara dá riqueza, tá? E aí, aquela dica que eu dei é legal. Fica muito bom você usar com escarpão, por exemplo. Principalmente, se você for mais baixinha, dá preferência pra escarpão nude. Fica lindo, gente. Muito mulher rica. Sério. Aposto que vale a pena. E aí, uma outra opção é a gente usar bermuda com camiseta, né? Pra quem gosta de uma vibe mais despojada, mais descolada. Um estilo um pouco mais casual. Um look mais pro dia a dia. Fica legal a gente usar bermuda com camiseta. Aí, se a gente usar bermuda alfaiataria com camiseta, a gente tem uma pegada mais high-low, né? Que é aquela mistura de peças mais elegantes com peças mais street style. E aí, a gente pode colocar um tênis. Fica super legal. Super high-low. Também fica muito estiloso, tá? E também fica muito legal, né? Com a camiseta e o tênis. E uma bermudinha jeans. Fica estilosérrimo. Super fashionista. Ou então, também, uma outra coisa que tá usando muito, né? Essa vibe mais despojada, né? Como jeans, por exemplo. A bermuda jeans, camiseta. Papete, né? Papete tá super em alta. Fica super legal usar também a papete com bermuda. Fica mega fashionista, né? Porque são duas tendências juntas. E uma terceira opção que eu amo é com blazer alongado, gente. Fica maravilhoso. Fica muito fashionista. Fica muito chique, tá? Então, tanto pra alfaiataria. Se você usar alfaiataria, a bermuda alfaiataria com blazer alongado, vai ficar um look bem social, bem trabalho, né? Mas você pode usar o blazer alongado com uma bermuda jeans, por exemplo. Gente, fica muito fashion. Fica muito, muito, muito estiloso. Pode usar com uma sandália, pode usar com um tênis, pode usar também com escarpão. Fica super legal. Bom, então, essas foram as minhas dicas pra você usar bermuda. Gente, eu vou ser sincera com vocês. Eu não gosto da bermuda em mim, tá? A bermuda mais compridinha eu não gosto. Eu não me sinto bem usando. Porque eu tenho um trauma de pernas finas, né? Eu já falei disso várias vezes lá no Instagram. Já tive perna muito fina, isso me incomodava muito. Ainda não acho que minha perna seja grossa. Então, hoje em dia, eu busco peças que deixam as minhas pernas mais grossas. Isso é importante pra mim. Isso me faz bem. E a bermuda, como eu falei pra vocês aqui, a bermuda não é essa peça. A bermuda, ela sempre vai fazer a nossa perna parecer mais fina. Porque ela vai deixar a amostra e a parte mais fina da nossa perna. Então, por isso, eu não me sinto bem usando bermuda. Então, eu não vou usar. Então, é muito importante que você faça essa reflexão aí na sua vida também, tá? Será que essa peça se encaixa realmente para a sua vida? Para a sua necessidade? Para o seu estilo? Tem a ver com o seu estilo? Tem a ver com o seu tipo de corpo? Valoriza os seus pontos fortes? Valoriza aquilo que é importante pra você? Sabe? Isso é muito importante a gente refletir sobre essa questão antes de adquirir qualquer peça, tá? Independente de ser tendência ou não. Não entre na tendência só porque é tendência. Eu sempre falo isso aqui, é importante que você analise se essa tendência é pra você. Se ela faz você se sentir bem ou não, tá? Apesar de achar lindo, maravilhoso, chiquérrimo, adeganterrimo, a cara da riqueza bermuda. É uma peça que não é pra mim, que eu não me sinto bem usando. Então, eu não vou aderir, beleza? Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Deixa aqui pra mim embaixo o seu comentário. Me conta se você vai aderir as bermudas. Se você é super sentiu com essa tendência. Ou se não tem nada a ver com você. Que eu tô louca pra saber, tá? Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!